Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Traque Neto faz homenagem de despedida Milton Neves em fita neste domingo, a Band levou ao ar, a última edição do Terceira Tempo, tradicional roda de esportes pós-final de semana. Depois de mais de 20 anos, Milton Neves se despediu da atração, e seguirá com novos projetos no canal em discussão, sejam ou não para renovar seu contrato. O apresentador recebeu homenagens da equipe, familiares e amigos, além de Traque Neto, que assumirá a programação a partir da próxima semana, quando voltar o apito final. Olá Milton! Antes de tudo, estou enviando esta mensagem, para agradecer por tudo que você fez, e continua fazendo por mim. Que eu possa te substituir é mentira, porque você é insubstituível. Você é um marido incrível, um pai incrível, um companheiro incrível. Obrigado, que você deixou esse legado, para que eu possa continuar, destacou o exemplo jogador em vídeo exibido no programa. O veterano que ele recebeu, é do exemplo goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos. Sou muito grato por tudo, que você fez pela minha carreira. Sinto falta dos seus souls, disse ele. Inscreva-se no canal aqui tem fofoca no Youtube. Kiki fala tudo, acompanha tudo, o que acontece nas redes sociais.